E continua repercutindo o caso do bebê chinês, né? Para a polícia, a queda do recém-nascido na tubulação de esgoto de um prédio da China foi acidental. A mãe disse que tentou resgatar o bebê de dentro do vaso sanitário, mas não conseguiu. O quarto do menino virou atração do hospital na província de Zhejiang. Todos querem conhecer o recém-nascido que comoveu o mundo após ser resgatado da tubulação de esgoto de um prédio. Aqui ele é conhecido como o bebê 59, o número da incubadora em que está. Essa mulher se emocionou ao saber que alguém tão pequeno passou por tanto sofrimento. A polícia ainda investiga o caso, mas diz que por enquanto considera a queda um acidente. A jovem de 22 anos não teve a identidade revelada. No depoimento, ela afirmou que sentiu fortes dores e quando deu à luz o menino teria caído no vaso sanitário. Ela alegou que tentou pegar o bebê, mas não conseguiu e por isso chamou o administrador do prédio. Segundo testemunhas, a jovem acompanhou todo o resgate aflita. Com medo de ser punida, não contou a ninguém que o recém-nascido era seu filho. Só admitiu ser a mãe do menino depois que os investigadores encontraram panos sujos de sangue e brinquedos no quarto dela. A jovem está internada com sérias complicações após o parto inadequado. A mãe afirma que escondeu a gravidez da família porque o pai se recusou a assumir a criança e ela não tinha condições de pagar um aborto. O bebê já está pronto para deixar o hospital. Ele deve ser encaminhado para adoção.